Batacore Ogum! Ogum eis! No alto da Romaria Eu vi um cavaleiro de ronda No alto da Romaria Eu vi um cavaleiro de ronda Trazia a espada e a lança na mão Ogum eis! Que riu e venceu o dragão Trazia a espada e a lança na mão Ogum eis! Que riu e venceu o dragão No alto da Romaria Eu vi um cavaleiro de ronda No alto da Romaria Eu vi um cavaleiro de ronda Trazia a espada e a lança na mão Ogum eis! Que riu e venceu o dragão Trazia a espada e a lança na mão Ogum eis! Que riu e venceu o dragão A primeira espada quem ganhou Foi ele A primeira espada quem ganhou Foi ele A primeira espada quem ganhou Foi ele Mas ele é, ele é Ogum eis! Que riu e venceu o dragão